Aqui na Giga você economiza de verdade, olha, produtos na etiqueta vermelha com 50% de desconto, queima de estoque e tem muito mais, promoções válidas até dia 31 de março. Copo Brasilis, 6 unidades, só R$ 6,99 e tem mais. Agora tem o copo Coca-Cola, gente, que legal, de cristal, R$ 3,99 a unidade, barato demais, não para por aí. E tem esse cesto flexível 12 litros, só R$ 14,99, esse aqui, olha só, que facilidade para você. Entra e divide no cartão em até 6 vezes, aproveita 4 lojas da nossa região, Presidente Prudente, Aracatuba e 2, em São José do Rio Preto. Vem na Giga, um espetáculo, corre!